Te amo mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre e eu tenho medo de voltar Te amo mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre e eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais E te olhar de eu fico bom Por isso Deus me livre e eu tenho medo de voltar Te amo mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer mas se eu vejo você Coração dispara Por isso eu não quero te ouvir nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre e te amar Mas eu te amo Eu não quero te ouvir nem te olhar Eu não quero te ouvir nem te olhar Te amo mas não quero Te amo mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre e eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Me fez sofrer demais E te olhando eu fico bom Por isso Deus me livre e eu tenho medo de voltar Por isso Deus me livre e eu tenho medo de voltar Não dá pra ficar caraca Eu quero esquecer mas se eu vejo você Coração dispara Por isso eu não quero te ouvir nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre e te amar Mas eu te amo Eu quero te ouvir nem te olhar 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 Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Me fez sofrer de mal E te olhando eu fico bom Por isso Deus me livre, eu tenho medo de interar você de novo E amo, mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se eu vejo você Coração dispara Por isso eu não quero te ouvir nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de amor Mas eu te amo Eu quero esquecer, mas se eu vejo você 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 Eu quero esquecer, mas se eu vejo você